Gente, vamos fazer aqui hoje uma torta de frango sem glúten, tá? Feita na massa de farinha de arroz. Aqui eu tenho franguinho com todos os temperos, tem alho, cebola, pode temperar o frango do seu jeitinho, tá bom? Fazer o franguinho aí refogado e a gente vai usar ele aqui para o nosso recheio. E aqui tá o arroz, eu lavei bem esse arroz, tá? E agora coloquei ele de molho aqui na água quente e ele vai ser usado para a massa da nossa torta. E aqui tem o fermento biológico que vai também nessa massa. E olha só, o nosso franguinho tá aqui já quase pronto praticamente. Agora a gente vai bater no liquidificador. Aqui no liquidificador eu vou bater essa vasilha aqui, tem duas xícaras de arroz aqui. Vou bater esse arroz com três ovos, um pouco de farinha de mandioca junto, açúcar e sal. E depois eu coloco o fermento biológico e dou uma batidinha também. Tem que bater bastante. Bater bem, eu vou colocar junto com essa água mesmo que tá aqui. Que essa água já tá quente, tudo que eu usei para amolecer ele. E ele tem que ficar um creme grossão, assim que eu vou mostrar o ponto para vocês. Agora eu vou colocar isso aqui tudo no liquidificador. Três ovos, meia xícara de farinha de mandioca. Essa massa aqui, esse arroz com essa água, duas xícaras de arroz foi deixado de molho aqui na água quente. Vou bater tudo isso no liquidificador bem batido e já volto. A nossa massa, nossa massa já tá batida aqui. Eu untei a forma com manteiga e farinha de mandioca torrada. Agora eu vou colocar uma camada dessa massa aqui no fundo. Vou colocar o recheio e vou colocar mais uma camada de massa por cima. Aí por cima a gente pode finalizar com orégano, com rodelas de tomate, do jeito que você preferir. Dá para colocar também? Ou bater na massa, ou colocar por cima queijo ralado. A única coisa diferente que a gente faz é a substituição da massa, que não é a massa de trigo, é a massa de arroz com mandioca. Só isso. O restante a gente faz tudo a gosto, da maneira que a gente tem costume, da maneira que a gente prefere. Aqui eu coloquei nessa massa, esqueci de falar para vocês, mas vai maionese também nessa massa no lugar do óleo, tá? Mas se quiser colocar óleo, pode também. Vou colocar essa quantidade aqui. E agora eu vou espalhar. Vou dar uma espalhadinha. Mas para arrumar mesmo, assentar a massa aqui, né? Que essa massa, ela vai crescer um pouco, tá? Por conta do fermento biológico. Ela vai ficar bem um pãozinho assim. Agora vai vir com o recheio. Olha só. Coloquei aqui o recheio. Tentei espalhar aqui o máximo, bem distribuído. A nossa massa já começou a dar uma infladinha aqui, tá vendo? Ela começa a subir, né? O fermento começa a fazer efeito. Ela vai estufando assim, fica muito bonita. E agora eu vou colocar a outra camada aqui de massa. Que é para a gente finalizar. Aqui, vou espalhar meio assim. Para a gente ir ajeitando ela. O cheirinho do fermento na massa é muito gostoso. Aí a gente pode finalizar com orégano. O jeitinho que preferir. Vou alisar ela aqui. Olha só. Agora a gente vai alisar essa massa aqui. Para uniformizar ela aqui, né? Cobrir bem aqui o recheio. E unir ela com a parte do fundo também, ó. Fica muito bonita. Eu coloquei também mostarda nessa massa. Para ela ficar bem amarelinha, bonita. Dá uma cor aqui. Pode colocar colorau, um pouco de colorau se quiser também, tá? Olha só que linda. Agora eu vou passar, ó. Colocar orégano por cima. E agora eu vou finalizar com umas folhinhas de manjericão. Eu coloquei um pouquinho de ketchup aqui em cima. Para dar uma corzinha, um coloridinho, né? No refogado do frango eu também coloquei, tá? Pode ser ketchup, pode ser extrato de tomate. Que vocês acharem melhor, tá bom? Mas para dar uma corzinha mesmo, um saborzinho também. Pode colocar tomate picado também no tempero. Olha só. Agora a gente vai dar uma afundadinha aqui nesse manjericão. Para ele grudar mais aqui na massa. E vamos levar ao forno pré-aquecido. Por mais ou menos aí uns 45 minutos, tá bom? E a gente vai pôr essa massa lá. Ela vai crescer, vai assar, vai ficar bem linda. E quando estiver pronta eu mostro aqui para vocês.